Fala rapaziada do canal do Sapoemotos, tudo tranquilo? Olha só galera, essa CG160 não está marcando velocidade no painel O painelzão está ligado aqui, aí você vem aqui, gira a roda e o painel não marca velocidade Rapaziada, pode ser três coisas aqui o defeito, vou mostrar para vocês aqui como pode ser uma coisa simples, beleza? Olha só, o primeiro defeito pode ser o painel com defeito, com problema, mas nesse caso não é, o painel dela está em perfeito estado, é muito difícil dar problema no painel O outro defeito galera, pode estar aqui no sensor de rotação, essa peça que fica aqui, parafusada O que acontece, essas motos aqui não tem aquele sistema de marcador de velocidade aqui no cubo dianteiro Que tem aquele espelho de freio, as engrenadas de velocímetro, essas motos injetadas, se eu estiver enganado, acima da 2014 em diante Todas elas que tem esse painel digital, essas motos tem esse sensorzinho aqui E quando esse sensor dá problema, ele não faz a leitura da rotação do eixo do pinhão Que é o seguinte, quando a roda vai girando, o eixo do pinhão vai girando, ele vai gerando impulso para o sensor E o sensor vai, de acordo com a velocidade do eixo, vai aumentando a velocidade da moto e assim vai Então, o sensor pode estar com defeito, isso não é um caso a ser descartado Mas é muito difícil também galera, esse sensor dá problema O que dá mais problema nessas motos galera, eu vou aqui já mostrar para vocês que eu já descobri E o marcete para vocês descobrirem juntos aí, quando você estiver fazendo esse, pegar um defeito desse aqui galera Que às vezes é uma coisa simples, beleza? Rapaziada, deixa eu me apresentar logo aqui Aqui, você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Zão Sampaio Motos Aqui é o Mag de Al Sampaio, a gente traz muitas dicas aí para você que está começando na mecânica Ou para você que gosta de mexer na sua moto aí, beleza? Se vai chegando agora, vai deixando o like É a única coisa que eu peço para vocês galera Deixa o like e se inscreve no canal Sem enrolação, vamos lá Olha só galera, o problema, muitas das vezes sempre vai estar aqui No chicote fiação delas Por que galera? Porque esse chicote ele passa aqui por baixo Ele tem esse sistemazinho aqui que ele fica meio que apertado, meio que forçado Aí quando vai girando o guidom, os fios ficam esticando E também aqui acumula muita água aqui dentro Beleza? Às vezes acumula muita água Aí os fios galera, não tem para outro, não tem para onde né Vai romper por dentro Beleza? Então eu abri aqui o chicote dela Já está aqui cortado E aí ó, observando aqui galera O fio que vai importar para nós Vai ser esse aqui ó Verde com listrinha Aliás, branco com listrinha verde É duas listrinhas, um do lado e outro do outro Esse fio aqui é o fio que liga o painel lá O marcador de velocidade no painel Beleza? Aí galera, o que acontece? O dono da moto disse que às vezes a moto ficava marcando velocidade Às vezes não marcava Então daí eu já deduzi que o problema não era no painel E nem era no sensor É justamente Às vezes ela estava marcando Às vezes não Às vezes parava de marcar Às vezes marcava de novo Justamente porque esse fio aqui Ele estava se rompendo Beleza? Então Isso aí já é um De cara já é a coisa principal Para a gente analisar Como era que estava o defeito da moto Então aqui Eu desencapei aqui os fios Desencapei aliás Esse chicote aqui E aí quando eu estiquei o fio Ele está Separou Separou facinho Facinho Está aqui até os dois Pedacinhos do que eu tirei dele aqui galera Tirei agora há pouco Beleza? Agora aqui rapaziada É o seguinte O lance é muito fácil Eu venho aqui Eu vou só dar uma ligada neles aqui Encostar um no outro aqui Pronto O painel está do mesmo jeito Com a chave ligada Beleza? Agora eu venho aqui Vou girar a roda Daquele mesmo jeito Eu venho aqui no painel Está vendo aí? Vou parar a roda Vou girar mais uma vez Vou deixar lá a chave A câmera mostra no painel Então Como vocês podem ver O problema está apenas Aqui nesse fio Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Bem rapidão Bem prático Aqui eu vou só isolar eles aqui Deixar bem bonitinho Beleza? Mais um intuito do vídeo Que era mostrar o defeito Para a galera resolver E é isso aí rapaziada É uma coisa que acontece Muito na 660 Por causa do sistema Da posição do chicote Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Chegou até aqui Novo no canal Se inscreve Fortalece com like Até uma próxima Forte abraço Fui rapaziada Tamo junto Valeu